A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área Brancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa alegria Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô conto pra matar meu leão no dia Deus abençoe nós e a nossa correria Quando eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças, coisa com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso um com dinheiro pra comprar um net O netinho das crianças, o mod está a mulher O neto é só pé, só pé, só pé O neto é só pé, só pé, só pé Preciso tem dinheiro pra comprar um net O netinho das crianças, o mod está a mulher O neto é só pé, só pé, só pé O neto é só pé, só pé, só pé Pra que eu volte nas águas sagradas da piba Eu já tô pronto na mafala do Leandro dê Deus abençoou em nós e na nossa coelhinha Hoje eu levantei na cama vindo pra perto Um beijo nas crianças, esse caminho é tudo isso Eu de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de um mundo pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um net Um netinho das crianças, um mod da mulher O resto é só peça, peça, peça O resto é só peça, peça, peça Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um net Um netinho das crianças, um mod da mulher O resto é só peça, peça, peça Só quem é humildade vai cantar assim, ó Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um net Um netinho das crianças, um mod da mulher O resto é só peça, peça, peça Preciso de um dinheiro pra comprar um net O redim das crianças e os mortes da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Muita vez, só pé, só pé Pancarão, jogador de direção Tá tocado aí, confundível do N Pancarão, jogador de direção Pancarão, jogador de direção